Hoje eu quero fazer uma pausa no assunto que estávamos falando sobre tratamento dos cabelos em nossa série para trazer um assunto de extrema importância, o coronavírus, ou seja, COVID-19. Eu quero trazer informações reais e farmacêuticas e deixar primeiramente clara a minha indignação com vídeos que estão sendo disseminados por WhatsApp, por redes sociais, de como fazer um álcool gel A70 de forma caseira. Isso, na minha visão, é um crime, pois se trata da saúde pública em um assunto de extrema importância. Primeira informação. Em um estudo publicado em fevereiro de 2020, foram avaliados quais produtos seriam eficazes em inativar o vírus do COVID-19. Nesse estudo, os dados obtidos foram que apenas os produtos hipocloritos de sódio, peróxido de hidrogênio e álcool 70 foram efetivos na inativação do vírus. Ou seja, aquele álcool que nós compramos nos supermercados, ele não irá ser efetivo em inativar o vírus, porque ele tem uma alcoolatura de 46. O álcool que é produzido, que é utilizado para a fabricação do álcool 70, teria que ser o álcool 96 ou o álcool absoluto, que só é vendido para empresas que são do ramo, ou seja, farmácias de manipulação e indústria. Deixo claro que dentro de uma farmácia de manipulação, um farmacêutico responsável tem todos os equipamentos necessários para a produção correta da alcoolatura que foi avaliada no estudo. Um exemplo são balanças de precisão, provetas calibradas e também esse equipamento calibrado que se chama alcômetro. Eles são de fundamental necessidade para a produção correta do álcool gel. Peço encarecidamente que propaguem essa informação, pois em tempos difíceis, informação correta e precisa é de fundamental importância para que a gente tome as atitudes corretas. Além disso, a lavagem das mãos de forma eficiente é tão efetivo quanto o álcool gel. No próximo programa eu trarei mais informações sobre esse assunto que está tão presente no nosso dia a dia. Informações reais e farmacêuticas sobre esse assunto. Até mais!